Tô novinha, eu vou te falar Hoje eu não tô de greta, só quero um terreninho Atrás da tua piscina, só quero um terreninho Atrás da tua piscina, vou capinar o gramado Enquanto a manchioca, eu só quero um terreno Atrás da tua xoxota, atrás da tua xoxota Eu quero um terreninho, atrás da tua xoxota Atrás da tua xoxota, atrás da tua xoxota Só quero um terreninho, atrás da tua xoxota Tô novinha, eu vou te falar Hoje eu não tô de greta, só quero um terreninho Atrás da tua piscina, só quero um terreninho Atrás da tua piscina, vou capinar o gramado Enquanto a manchioca, eu só quero um terreno Atrás da tua xoxota, atrás da tua xoxota Eu quero um terreninho Atrás da tua xoxota, atrás da tua xoxota Atrás da tua xoxota, atrás da tua xoxota Atrás da tua xoxota, atrás da tua xoxota